O que é o sonho? Esse dólar é o cheiro de tamarola Quando ela desce na piscina, ela joga Pouco de couro, não mancha de fora Não mancha de história, não, não Autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá um nego, um blu Se na frente ele é um coroa Se pega essa pinta, ela quer se metama Tá na minha cama do dólar em fama E ela quer muito mais, tudo pra doida Vai te satisfaz, né, nega? E eu trouxe esse escravo, já bolei na vó Avisei pra família, só volto amanhã Ela pede, ela quer prazer É de matar dois, deve ser balde Se eu sou Ai, não é só te o da minha quebrada Não é só te o da minha quebrada E você quer saber como eu faço direita Olha o brilho do paté Essa peguei foi do Beflet Meu mano, teu farão, tu quer Quer love me, não diga o daddy Olha o brilho do paté Essa peguei foi do Beflet Meu mano, teu farão, tu quer